Lacoste e funk sempre teve na minha vida, gosto de estar em lugares onde tem funk, a gente coleciona família, não é pra se mostrar pra ninguém, a gente coleciona porque a gente gosta e porque tá no coração. É o Didier Pereira, onde que tá? Didier Pereira, não vá Raridade na voz, é o que eu vi, NK, mas que tá? Tô de Lacoste no traje, mais tarde tem balé, aquelas crocâncias cê sabe, elegante no extremo do mapa, desce pra pista alguma azaridade, é fato que existe uma história que faz esses que te combina maneiro comigo, trampo diário focado em conquista, trás das garopes tampos crocotilo. Olha lá, olha lá, todo time de lalá, o que for pra nós é nosso trampo, me fez conquistar. Olha lá, olha lá, todo time de lalá, o que for pra nós é nosso trampo, me fez conquistar. Joga na peita, joga na meia, joga na Bermuda e joga na bombeita, o crocodilo de 90 anos. Tá chaveando a favela inteira, joga na peita, joga na meia, joga na Bermuda e joga na bombeita, o crocodilo de 90 anos. Olha lá, olha lá, todo time de lalá, o que for pra nós é nosso, é o Kelvin e o Erika. Olha lá, olha lá, todo time de lalá, o que for pra nós é nosso trampo, me fez conquistar. Descendo a ladeira de copo ou na mão, vivendo a vida em baixo de bibalão, naquele clima firma tá na pista então parte o bailão, por quê? Sempre soube que os preto é enjoado nos traje, mas então o cheirozão patronage, a família tá bem, tá da hora então marcha na nato. Dizê, que a família tá contando forte, tá tranquilo, espero que melhore, tô vivendo sem postar stories. Debochado mesmo que snob, e nós nunca desfoca no pop, viciado em Porto Alacoche. E olha lá, olha lá, todo time de lalá, o que for pra nós é nosso trampo, me fez conquistar. Olha lá, olha lá, todo time de lalá, o que for pra nós é nosso trampo, me fez conquistar. Olha lá, olha lá, todo time de lalá, o que for pra nós é nosso trampo, me fez conquistar. Olha lá, olha lá, todo time de lalá O que for pra nós é nosso e o trapo me fez conquistar E subi da ladeira, trajado de lacoche Lembra que eu te disse, meu truta, a firme é forte Se tentar de novo, com certeza vai cair Que a quebrada tá mil e nunca vai falir Fara, azelique é na pista, os latigos difíceis de se encontrar Quem falou que não chega, bata muito pra trás, já não dá pra enxergar Viabilizar os kit, então taquei marcha na nave No visual telacoche, então tudo certo, vou cair pro baile Adestrando o cocodilo, matando o leão por dia Nós que tá ditando ritmo e papo de estilo na periferia Olha lá, olha lá, todo time de lalá O que for pra nós é nosso e o trapo me fez conquistar Olha lá, olha lá, todo time de lalá O que for pra nós é nosso e o trapo me fez conquistar Olha lá, olha lá, é É o Kelvin, um raridade, o Pereira e o NK E aí Tchau, tchau, tchau